Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem aqui fazer mais um vídeo espionando o meu amigo Enzo e o meu amigo Vitor Hugo. Então, é porque eles estão fazendo muito bullying, né, sabe? Então nós resolveu, e eles ficam batendo na porta de casa. Então, eu sou a Mariana, prazer em conhecê-la. Então, você que não é inscrito, já vai lá no sininho e ativa o sininho das notificações. E eu quero atingir essa meta de 35 mil likes. Se bater a meta de 35 mil likes, eu vou vir fazendo a parte 2. Eu estou aqui com a minha amiga Annalise, a que tá filmando. Fala oi. Oi. Ela vai me ajudar na filmagem. Toma cuidado pra eles não perceberem. Eu vou aí na frente com a câmera, então nós precisamos ir. Nós vamos sem equipamento? Então vamos. Vem, Annalise. Tá vindo. Aqui é a casa da minha avó. Porta da sala. Isso aqui não abre. Minha avó tranquila. Minha avó falou assim, pra não ficar aqui, né? Mas não, né? Vamos esperar aqui, porque nós temos que prestar atenção nos pés dele. Então, vamos lá, vamos lá embaixo. Um, dois, três, hein? Baixou. Um, dois, três, hein? O que você está achando aí? Pode parar de bater no portão, viu? Porque minha avó não gosta. Eu não estou batendo no portão. Sim. Ai, socorro. Eu não estou batendo no portão. É, deve ser. Você está gravando para... Você vai levar? Não. Você está gravando? Sim. Ela está gravando, filho. Esse é o Vitor Hugo. Sai. Esse é o Vitor Hugo. O outro é o Enzo. Annalice, entra para dentro. Gente, eles me trancaram aqui. Ai, gente, socorro. Eu estou aqui, Mari. Sai daqui, seu vagabundo. Annalice, entra. Annalice, entra antes que a minha avó chega. Vai. Gravou ele. Gente, nossa, meu, eles ficam fazendo muito bullying. Então, não sei, né? Sei lá, porque... Não sei, né? Porque senão, a gente vai parar de gravar. Porque, meu, eles ficam dando tapa na bunda dos outros, gente. Não, não dá para gravar desse jeito. A minha amiga Ana Paula, que mora no fundo da casa da minha avó. Fala, Oi, Ana. Oi. A irmã da Annalice. Então, gente, a gente tem que correr e fazer nossa missão lá. Então, eu acho melhor agora nós iremos equipadas com a nossa arminha de água e sabão. Para jogar no olho. Então, bora lá. Não, vamos sem equipamento mesmo. Mas, Annalice, fica comigo. Pelo amor de Deus. Está escutando? Estou. Bora, então. Mas está vacinando. Chega. Oi, tio. Esse é o tio da Annalice. Será? Oi. Fala oi para o pessoal do meu canal. Hã? Fala oi. Oi. A avó saiu. Saiu? Uhum. Mariana, você está colocando a mão na frente. Tá bom. Saiu não? Foi lá no Luiz. É onde? No Luiz. Então, gente, eles não estão aqui. Então, nós vamos voltar para dentro. Bora. Aqui é a casa da minha avó, gente. Nós temos que se esconder rápido, rápido. Rápido. Nossa, a gente está sozinha. Chegou agora o marido da minha avó. Chegou agora. Bora, bora. Eles estão lá na porta. 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 Tchau. Oi. Viu, gente? Ele fica dando safo na bunda dos outros. Esse é o Vitor Hugo. Então, só de matar aqui. Para, seu viado. Para, viado. Viado. Só. Esse é o Vitor Hugo. Um vagabundo. Vou gostar. Solta a câmera. Gente, está muito difícil. Mari, vem. Mari, vem. Ele está ali dentro. Não, Ana Alice. Isso aqui é seu avô. Não. Gente, é muito perigoso. Não se fica saindo. Ai. Então, galera. Não importa se a gente ficar assim. Mas eu achava melhor nós ficarem assim. Fica assim. Então, gente. Ele fica dando muito tapa na bunda dos outros. Então, bora. Olha lá. Não sei se dá para ver. Não sei se dava para ver. O pé deles no portão. Então, vamos filmar aqui, né? Para ver se eles passam. Vai, agora. Então, vamos afastar a câmera. Mari, passei no seu banheiro. Estou muito apertada. Está trancada, porra. Vai lá na sua casa. Vai no banheiro. Gente, ela já vem. Agora eu estou sozinha. Socorro. Não. Fala oi, vó. Para o meu pessoal da galera do YouTube. Hã? Fala oi. Oi, galera. Sabe por que nós estamos gravando, vó? Hã? Por causa que eles ficam batendo no portão. E eu falei assim para a Ana Elis. Bora fazer um vídeo investigando. Está batendo ele? Tá. Tá? Estão batendo no portão. Então, nós estamos saindo. Então, nós só estamos abrindo o portão e nós estamos para junto. Pode sair? A gente está abrindo o portão? Não. O Vitório está abrindo. Então, bora lá. Vamos ver se eles ainda estão lá fora. Não. Para lá, Mariana. Pelo amor de Deus. Vai. Nossa. Estou de satire. A gente não liga não, porque a minha vó está doente. Sabe, ela está indo à depressão. Então, ela tem medo. Deixem os negócios. Esse é o Vitor Hugo. Solta. Grava o Vitor Hugo. Grava o Vitor Hugo. Grava o Vitor Hugo. Gravou. Agora grava. Então, tchau galera. Beijinhos. Até a próxima. Não, eu quero brincar. Não. Não. Eu quero. Fala oi para a galera aí, Vitor Hugo. Não. Não acabou o vídeo ainda não. Deixou? Deixou? Deixou não. Deixou. Deixou. Agora eu vou pois não. Deixou? Deixou? Não deixou? Ah, gente. Não grava não. Não. Tem que posicionar a câmera. Tira o som. Agora nós vamos colocar. Não sei se vai dar para pôr. É assim mesmo. Não pega uma surdia slime no celular, hein? Slime? Olha slime. Esse é a minha slime que eu fiz. Tá muito boa. Grava aqui, Alícia. Deitada. Essa é a minha slime que eu fiz. Ela ficou muito boa. Da próxima vez que eu tentei fazer, eu estava sem espuma de barbear. Aí eu tentei fazer... Tá gravando a sua avó? Aí eu tentei fazer sem espuma de barbear, mas não deu certo. Aí ficou um líquido. Aí no outro dia que a minha mãe comprou espuma de barbear, eu falei assim, eu vou testar aquela cola, né? Aí eu peguei espuma de barbear, joguei toda a cola, né? Que tinha misturado tudo. Parecia que tinha estragado a cola. Aí eu peguei e misturei e nem precisou de pôr água boricada. Só uma tampinha de água boricada que aí já virou. Então, não desperdice cola. Guarde, porque... Talvez você precisa. E você fala assim, ah, mas aquela cola... Ia dar... Não, mas... Então esse foi o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Pode ligar? Eu quero que eu atinja a meta de 35 mil... Não, de 35 likes. Que eu vou vir fazendo a parte de dois, trollando as pessoas. Só que eu não vou falar que... Tchau. Tchau. Se liga.